Ele estava em casa sozinho, tinha lá um eletricista a fazer um trabalho. Então, por acaso, até dizem que estava na varanda a ensaiar. Sintiu necessidade de descansar. Despediu o eletricista, disse vou descansar assim que terminar, resolveu bater a porta para eu sair. Ele foi descansar, o eletricista terminou o trabalho, foi bater a porta, ele não respondia. Na verdade, ele sofria de epilepsia. Sempre ele desmaiava, mas quando a família estivesse por perto, levava ele para apanhar a arma fora de casa. Então, ele estava sozinho, teve ataque de epilepsia no quarto a descansar. Quando o eletricista foi bater a porta do quarto, ele não respondia e, por coincidência, estava a entrar o irmão dele. O eletricista explicou que ele terminou o trabalho, veio bater a porta como tinham combinado, mas ele não responde. Quando o irmão também bateu na porta, ele não respondia quando o irmão impor a porta do quarto. Veio que ele já tinha desmaiado há bastante tempo e já tinha ido embora. Não foi nada disso que estão a contar. Se alguém estava no telhado, era o eletricista e não ele. Ele perdeu a vida no quarto, vítima de ataque de epilepsia que ele já sofria há bastante tempo. E aí E aí E aí E aí